Oi pessoal, dando sequência aqui no primeiro vídeo que foi feito em relação à limpeza, algumas dicas. Então, essa desmonte que eu fiz aqui é o primeiro escalão, tem segundo e terceiro. O segundo seria desmontar a parte do ferrolho e a terceira a própria pistola. A dica que eu dou, se você não entende, não se mete, né? Porque geralmente para você, o que você vai fazer, você vai tirar, limpar, já basta o primeiro escalão. Você passando aqui depois uma escova, você vai conseguir acessar todas as partes, pistola, revólver, o que seja, e conseguir fazer a limpeza adequada. Depois você passa o óleozinho, uma flanela e tal. Então, pessoal, são peças muito pequenas e às vezes tem muito jeito de você montar, você desmonta de um jeito de você montar. Você não é só o processo reverso, às vezes tem alguma manha, alguma setinha para você montar alguma peça. Às vezes você precisa de três mãos para você montar uma pistola, um revólver. Então, eu aconselho a deixar isso aí para um armeiro, se você precisar, para algum profissional da área, né? Eu tinha uma 58 Plus, desmontava ela inteira, essa aqui eu não cheguei a desmontar inteira. Então, eu já tenho uma certa experiência, revólver, tudo desmontava de ponta a ponta. Mas assim, não quero perder o encanto, deixa eu não conhecer ela tudo ainda. Então, é por aí. Parte de limpeza aqui, ó, também do ferrolho. Parte de agulha, colocar uma gotinha de óleo lá no percussor, né? Essa trava aqui também do percussor, colocar uma gotinha de óleo. Pela frente, no extrator, é tudo assim, uma gotinha, passa um pano para não ficar babado. Continua a limpeza, depois você monta ela e pode municiar e voltar a ficar guardada, né? No caso, até que saia o porte. Então, isso você fazendo aí a cada dois meses, três meses, não vai te gerar problema. Guarda no lugar que não pegue umidade, né? Tem muita gente que coloca uma caixa de sapato e joga em cima do armário. Não é bem assim, pessoal. Tem criança em casa, compra um cadeado. Tem cadeado com senha. Você trava a gatilha, ela fica inoperante. Então, é interessante. Arma, pessoal, é arma. Então, mostra para a criança, diz onde que está, mostra como é que o funcionamento. Quebra aquela mística que a pessoa fica achando que o proibido é mais gostoso, né? Então, mostra, deixa pegar na mão, não municiada, com certeza, né? Com todas as precauções, guarda, bota um cadeado que a criança não saiba onde que está a chave, não saiba onde que está a senha. Para não ter acesso, né? Não ter acesso a essa arma. Então, questão de segurança, isso, né? Você manter sempre ela limpa. Uma arma, pessoal. Então, uma arma é perigosa. Claro que é perigosa. Ela foi feita para ser perigosa. Então, uma arma, ela tem que estar pronta para quando você precisar dela, ela disparar. Então, deixa ela sempre lubrificada, sempre guardadinha certinho. Se você, se Deus quiser, né? E voltar a ser como era antes, igual aqui, que eu tinha todo esse esporte, que eu andei armado. E voltar a poder andar armado. E aí, se você andar com ela diuturnamente, se você usar uma arma todo dia. Então, é interessante que você faça uma vez por semana, uma vez cada duas semanas. Essa limpeza, assim, você tirar todas as munições do carregador. Você deixar a mola descansar, depois colocar de volta. Então, isso aí é porque é uma ferramenta. É tudo composto por peça. Então, para você manter essas peças, nunca deixe no limite elas. Com o meu carregador vai 18, então eu vou pôr as 18. Bota lá 15, 16, não vai precisar mais que isso. Lembrando esse vídeo, né? Feito para policial, para agente de segurança, para nada. É o cidadão comum. Então, se acontecer da gente poder portar novamente na rua. Poder andar igual era antes. A mim, eu andei 3, 4 anos com a 58 Plus. Toda semana, era todo domingo. Eu desmontava o primeiro escalão. Dava uma limpada nela, lubrificava. Montava de novo. Tirava toda a munição do carregador. Colocava de novo a munição. Para ela sempre estar pronta. Para nunca ter problema com falha. Então, pessoal, a gente vê muita reclamação, né? Ah, porque a Taurus falhou. Porque não sei o que. É igual carro, pessoal. É igual um negócio. Pode acontecer falha? Claro que pode. Eu não estou ganhando nada da Taurus. Pode ter projeto ruim que escapou. Pode acontecer. Mas assim, muitas coisas acontecem também por falta de cuidado. Por falta de lubrificação. Por falta de preparo. Às vezes, da pessoa. Às vezes, a pessoa deixa o negócio. É de uma maneira. O cara anda engatilhado sem estar travado. E bota na cintura a arma, né? Então, e arma com cão. Dando exemplo. Então, o cara anda lá com ela engatilhada, destravada, tudo. A probabilidade de acontecer alguma coisa e bater aqui, ó. E destravar algum sistema interno. Que quebre, que aconteça alguma coisa e dispara. É muito maior da pessoa que anda com ela no descanso. E com uma até na munição na câmera. Então, ele vai ter que armar esse martelo pra poder bater. Né? Pra ela estar em pronto emprego. E se ela estiver travada ainda, é mais difícil ainda de acontecer algum acidente. Então, eu, quando eu andava armado no putinho, o porto e tudo. A posição que eu andava. Eu andava com a munição com uma silver point. Hoje, eu não conseguia achar mais. Uma silver point, uma gold. Uma silver point, uma gold. E aí, colocava que ela sempre arma com o cão baixo, né? Cão baixo, travada e munição na câmera. Então, cada pessoa luta e briga e fala. Ah, não. Prefiro assim, prefiro assim. E eu acho uma posição segura, né? De andar. Se nós pudermos andar de volta, se tiver o porte. Então, a munição já está no cano, né? Se precisar, você vai baixar a sua trava e dar o primeiro tiro em dupla ação. Você dando o primeiro tiro em dupla ação, os subsequentes serão em ação simples, né? Para essa configuração de pistola. Então, eu estou falando aí pistola 838, 838C, PT-58, HC+, 938, todas as armas da Taurus que tem cão. E até em outras configurações, no caso, né? Então, eu, no caso, como não sou policial, não sou agente de segurança, nada. Eu sempre, se liberar o porte, vou andar dessa maneira. Agora, a questão de armas que não possuem cão, fica a critério do usuário. Então, o pessoal que é da segurança aí, que todos que eu conheço, andam já com a arma engatilhada, né? Alguns destravado. A maioria que usa Glock também, já usa, nunca teve problema de acidente, porque ela vai só funcionar com o gatilho. Então, é uma outra configuração. Eu, se fosse andar, não andaria com ela engatilhada. Andaria com ela sem munição na câmera. Então, no ato de eu engatilhar, ela já iria e já ficaria armada. Mas, repito, porque eu não sou um agente de segurança. Não preciso toda hora estar em ponto de emprego. Então, o pessoal que anda armado, se liberar a porta, esse tipo de coisa, tem que prestar atenção numa coisa. Porque eu andei 3, 4 anos armado e você anda muito diferente em relação do que você anda sem estar armado. A tua atenção tem que ser redobrada. Você tem que ficar muito mais esperto na rua, no carro, no entrar, no sair de casa, onde for. Porque você tem uma arma. E se você não tiver atenção, essa arma pode virar contra você. Então, o marginal pode até tomar essa arma e te matar. Então, você tem que ficar esperto, não desconfiar de tudo e de todos, mas muita atenção. Chegou alguém perto, já fica com a arma na mão sem a pessoa ver. Já pronta para puxar do coldre, se for necessário. E sempre com muita atenção, né, pessoal? E também, tem muitos desarmamentistas, né? Que tem essa opinião, que arma vai matar, que arma não esqueça. Só vê a comparação como era antes. Para conseguir uma arma, não é bem assim, sim, na loja de comprar. É checado, é feito antecedente, é feito milhões de documentos. Então, antigamente também era assim. E se for voltar a ter, creio que também será assim. Para conseguir um porte. Só acho que tem que ser feito um controle muito forte em questão de bebida alcoólica. Que a pessoa que estiver portando uma arma tem que ser igual ao carro. Pegou com o nível que for de bebida alcoólica. Tomar o porte, o registro, a arma e nunca mais poder comprar. Igual o motorista que for preso, dirigindo o embriagado, ele não pode mais ter carteira, não pode mais dirigir o veículo. Mas nesse caso, teria que ser prendido até a arma, na minha opinião. Minha opinião. Porque os ânimos ficam mais exaltados, né? Quando você está com alguma substância ou droga. Então, qualquer substância, qualquer agente que você esteja usando aí, que modifique o teu humor, a tua percepção das coisas, né? Então, eu creio, sou favorável ao porte. Também com a idade de 25 anos, que a pessoa está um pouco mais madura. Eu tirei o meu com 21 anos, quando eu tinha. Mas, assim, fazer um psicotécnico bem feito, né? Tipo, não dá para qualquer um. Não é questão de dinheiro, não é questão de classe social, nada. Que a pessoa esteja apta a poder portar. Que a pessoa se controle, que a pessoa tenha um bom antecedente. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato que eu souber ou que eu puder ajudar. Eu estou aqui à disposição. Abraços.